Olá pessoal, vou fazer a demonstração aqui como eu vermifugo nos frangos Eu estou com o franguinho aqui, o combatente, de 8 a 9 meses Vou dar o remédio aqui para verme, com o Proverme Remédio aqui que eu uso aqui, para minhas aves, frangos, galinhas Eu uso para o Proverme, de via oral O outro vermifugo é de via oral Você vai estar usando uma colherzinha dessa aqui, de sorvete Ou essa colher de sobremesa mesmo, é infiosa Eu estou usando aqui essa de sorvete Vou pegar uma colherzinha dessa aqui de chá Vou estar abrindo aqui o bico da ave Vou estar abrindo aqui o bico da ave Aí você vai vir com a seringazinha de 5 ou 10 ml de água Vai jogar aqui no bico Pronto, a ave está bem me ligada Agora, daqui 15 dias vou repetir outra dose Mais uma colherzinha dessa aqui De sobremesa de sorvete Entendeu? Mas daqui 15 dias vou estar repetindo outra dose Valeu, obrigado aí Se inscreve no canal Dá um like aí, ajuda a gente aí E aí E aí Obrigado.